Estamos de volta, gente. Eu queria mandar um abraço especial ao Eike Santos. Eu acabei de receber o seu livro. Ele que é estudante do Colégio Militar do Estado do Paraná. Aliás, Colégio Militar do Paraná é referência na qualidade de ensino. Parabéns por sua obra. Gosto muito de ler e certamente irei ler aqui as, digamos assim, as sugestões suas para a segurança. 14 anos o menininho, hein? Que legal, estudioso. Parabéns a você e sua família. Obrigado.